Vem me contar, com as tuas almas Senhor, vem me curar, com o teu tio, vem me transformar, meu amigo de festa, meu amigo de festa, leva minha cura, com o teu tio, vem me librar, com o teu tio, vem me transformar, meu amigo de festa, leva minha cura, que amo, foi ser um barco, foi ser um barco, volta minha cura, com o teu tio, vem me transformar, com o teu tio, vem me transformar, meu amigo de festa, leva minha cura, com o teu�� Senhor, Amazim, vossos, oito doido de Deus